Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor Jesus, é com muita alegria que te recebo aqui para juntos meditarmos a palavra do Senhor. Você pratica o jejum? Entenda que o jejum não é apenas de alimentos. Abra o seu coração, pois essa palavra falará com você. Que o Espírito Santo nos conduza na palavra de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram Por que razão nós e os fariseus praticamos jejum, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus, por acaso os amigos do noivo podem estar de luta enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior ainda. Também não se põe vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo se põe em odres novos e assim os dois se conservam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, amada irmã, hoje Jesus nos fala da importância da prática do jejum. Você que me ouve agora, pratica o jejum? Se a sua resposta é não, eu te falo o que deveria. Com exceção dos idosos, crianças, doentes, todo cristão deve jejuar. O jejum é uma das armas poderosas do cristão. Com ele domamos a nossa carne. Muitas vezes comemos demais, praticamos o pecado da gula. E São Paulo já dizia que dentro de nós há uma luta entre carne e espírito. O que um quer, o outro não quer. Jesus nos fala na época que haverá um momento em que o jejum será necessário, quando o noivo for retirado do meio deles. E esse momento, meus irmãos, já chegou. Mas eu gostaria de ressaltar aqui que além do jejum de alimentos ser de extrema importância na nossa caminhada cristã, gostaria de ressaltar que você pode realizar também um outro tipo de jejum. O jejum de palavras, o jejum de pensamentos, o jejum de atitudes. Filho e filha, é bem verdade que nós somos o que comemos, mas também o que falamos, o que pensamos e o que praticamos. O que tem saído da sua boca hoje? Quais os pensamentos que têm entrado em sua mente? Quais as condutas que têm partido de você? Isso faz toda a diferença em nossa vida. E hoje Jesus, além do jejum tradicional, nos alerta da necessidade desse outro jejum, o comportamental. Às vezes falamos demais. E você que se diz religioso ou busca conversão e não freia a sua língua, a sua religiosidade é inútil. Temos que ter o hábito de falar apenas o necessário e que seja para edificar. Temos que praticar o dom do silêncio. Nem sempre quem tem razão é o que fala mais. E os nossos pensamentos? O que tem passado pela sua mente? Querido irmão, amada irmã, nos policiar diante dos pensamentos não é uma tarefa tão fácil assim. É uma prática diária, porém não é impossível. Alimente a sua mente com o que é bom e agradável. Traga a positividade para o seu dia. Mesmo que as coisas não estejam muito bem, não importa. Imagine como gostaria que estivesse e pratique com constância a sua esperança. As nossas atitudes falará muito de nós também. Decida que hoje darei o meu melhor para agradar a Deus com as minhas atitudes. Faça ao outro o que gostaria que fizesse com você. Não faça nada esperando algo em troca até porque nem todos são como você. Mas não deixe que isso te desanime. Pense sempre que a cada boa atitude você está fazendo para Deus. E eu tenho certeza que a partir do momento que você realizar o jejum na sua vida muitas coisas vão mudar. Seja qualquer um dos jejuns pois tudo o que ofertamos em sacrifício nada fica desapercebido aos olhos de Deus. Te convido a pará-lo um pouquinho fechar os seus olhos acalmar o seu coração e sentir a presença do nosso Senhor nesse momento. Pai amado, Pai querido Tu és bom a todo o tempo e sem Ti não sou ninguém. Te louvo e te bendigo hoje e sempre, meu Senhor. Traga ao nosso coração a vontade de nos doar em sacrifício do que mais nos custa. Somos muitas vezes acomodados relutamos quando temos que sair da nossa zona de conforto porque isso aos olhos da nossa carne não é bom. Tendemos a querer permanecer nas mesmas práticas porque é mais fácil. Nos dê, Senhor, o impulso para que a partir de hoje seja diferente que algo em nós seja mudado através dessa palavra e que tenhamos a vontade de sacrificar os nossos hábitos velhos que não agrada a Ti. Amém. Amados de Deus, se essa palavra tocou de alguma forma o seu coração, escreva Jesus, quero mudar por Ti. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja com você até o nosso próximo encontro. Se o Senhor assim permitir, Deus abençoe. Inscreva-se no canal ativando as notificações para receber a próxima palavra. Deixe o seu gostei no vídeo, ajude a evangelizar compartilhando a palavra do Senhor. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado.